As ondas traiçoeiras são fenômenos oceânicos extremos e misteriosos. Muitos estudos vêm sendo realizados para entender, por exemplo, quantas vezes elas acontecem em alto mar. Vamos acompanhar agora na reportagem. Traiçoeiras. Assim são chamadas as ondas gigantes dos oceanos, que por certo tempo foram consideradas um mito. No entanto, a ciência comprovou que elas existem e podem ser mais frequentes do que imaginávamos. Essas ondas são definidas como aquelas que têm pelo menos o dobro da altura das ondas ao redor. A primeira onda traiçoeira registrada foi a chamada onda de Dropner, que em 1995 atingiu uma impressionante altura de quase 26 metros, surpreendendo uma plataforma de petróleo na Noruega. Recentemente, pesquisadores se aventuraram no Oceano Antártico em busca de mais respostas sobre essas ondas. Utilizando imagens tridimensionais, eles capturaram dados desde as fases iniciais das ondas jovens, alimentadas pelo vento, até as ondas maduras, que não são influenciadas por ele. Os resultados são reveladores. As ondas jovens são mais propensas a se tornarem traiçoeiras, com registros de ondas gigantescas a cada seis horas. Por outro lado, as ondas maduras mostraram pouco ou nenhum sinal desses eventos extremos. Isso destaca a importância do vento no desenvolvimento dessas ondas gigantes. Os especialistas concluíram que essas condições ocorrem com mais frequência do que previsto, sugerindo que as ondas traiçoeiras são mais comuns nos oceanos do que se acreditava anteriormente. No entanto, a rápida mudança das condições oceânicas implica que essas ondas gigantescas podem não durar muito tempo. Carros elétricos estão cada vez mais presentes nas ruas do Brasil. Mas você sabe realmente quanto custa carregar um desses veículos em casa? Bom, descubra agora como a economia de combustível se compara aos custos de energia. Vamos ver. Você já deve estar cansado de ouvir isso aqui no Olhar Digital News, mas fato é que os carros elétricos realmente estão se popularizando. Essa tendência, que vem ganhando espaço no Brasil, ainda deixa muitos motoristas com receios. Como com a infraestrutura de carregamento e os custos disso. Afinal, se você paga caro no carro, quer economia depois, certo? Uma solução para isso pode ser carregar o veículo em casa. Claro, você deve estar pensando no preço final da conta de energia. É inevitável que, ao carregar a bateria de um carro na tomada, a conta aumente, mas pode nem ser tanto assim. É importante esclarecer que tudo depende da capacidade da bateria, da autonomia do veículo e da tarifa elétrica de cada região. Existe um cálculo bem simples para estimar quanto sairia cada recarga em casa. E, se você ficou curioso, a matéria do Olhar Digital te explica em detalhes como fazer e você acessa pelo QR Code da tela. Mas vamos a uma breve estimativa. Para carregar um carro elétrico na garagem de casa em São Paulo, o estado, com a maior frota elétrica do país, sai entre R$ 30 e R$ 90. A diferença é grande porque, como já falamos, depende da autonomia do veículo e da bandeira de energia. Mas estamos falando do suficiente para percorrer algumas centenas de quilômetros. dependendo do modelo, dezenas de quilômetros mais, dezenas de quilômetros menos. E cá entre nós, isso é bem mais barato do que abastecer o tanque no posto de gasolina, não é? Você descobre como fazer a conta na matéria que está em olhardigital.com.br. Acesse e confira. Acesse e confira.